produtos que eu usei no mês de maio, começando por essa máscara de nutrição da Colene, ela tem um cheiro maravilhoso, é pra cabelos cacheados, quase eu não uso, esse me surpreendeu muito, vou comprar novamente, controlou o fluido do meu cabelo, principalmente esse Levin, esse gel da Garnier é perfeito, ele não deixa a pele ressecada, e já usei várias vezes, vou comprar novamente, esse esfoliante me surpreendeu muito, ele é de pêssego e agilha branca, esfolia muito bem a pele, é pro rosto e corpo, eu usei mais no corpo, né, gostei bastante, vou comprar novamente, ele é super baratinho, recomendo muito, esse sabonete da Monange também, eu gostei bastante, esses produtinhos da DALF, gostei muito menos do sabonete, já esse hidratante vitamina C, muito bom, ele absorve bem na pele, fica bom com a maquiagem, já esse protetor solar, eu quero comprar a versão para pele oleosa, eu gostei bastante, ele não deixa a pele com a aparência esbranquiçada, absorve rápido, e se comporta bem quando a gente passa a base, gostei muito, essa água micelada da Garnier, eu gostei bastante, vou comprar novamente, inclusive a minha já tá acabando, já esse serum eu vou fazer um vídeo separado só dele, porque ele tem vários benefícios, eu tô gostando muito de como ele tá se comportando...